Aos 71 anos, Conceição Evaristo representa uma inspiração para muitas mulheres negras. Não só por sua obra escrita, mas também por sua incrível trajetória de vida. O Nação hoje apresenta uma entrevista realizada com a escritora durante a Feira do Livro de Porto Alegre. A mulher mirou-se no espelho. Mil lutas, só as visíveis sorriam, perpendiculares às linhas das luzes. A madureza de sucos atravessavam o opaco e o fulgor de seus olhos, em que a íris, entre o temor e a coragem, se expunha ao incerto vai e vem da vida. A mulher mirou-se no espelho de suas águas. Os pindos largos, mas a plenitude da vazante, e no fluxo e refluxo do seu eu, viu o tempo se render. Viu dias gastos em momentos renovados da esperança na cintura, viu o seu ventre eterno grávido, salpicado de mil estrias. Só as contávias estrelas, e viu que nos infinitos filetes de sua pele, dezenos de horrores nasciam. No tempo de todas as eras, em que a voz mulher, narrou que tanto seu silêncio, de tanto gritar, acordou o tempo no tempo. E só, só ela, a mulher, alisou as ruas destilhas. E sapiente adivinhou. Não, o tempo não lhe fugiu entre os dedos. O tempo se guardou de uma mulher à outra. Esse espetáculo, ele é um espetáculo interativo, né? A gente trabalha com música, trabalha com poesia, porque o que nós trazemos para o palco é a poesia. Trabalhar com a obra da Conceição Evaristo, para além de um prazer imenso, é algo extremamente importante. Conceição Evaristo é uma escritora mineira, que mora no Rio de Janeiro, é professora, é doutora em literatura, e ela tem uma obra muito consistente. Nós estamos trabalhando hoje com a obra poética da Conceição. Esse trabalho que nós estamos fazendo, Minas de Conceição Evaristo, é baseado no livro Poemas da Recordação e outros movimentos. Primeira edição. Lá em 2009, nós fizemos o Minas de Conceição Evaristo na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre. E ela estava na feira e participou no final do nosso recital. E agora, esta segunda montagem, São três sotaques, é o gaúcho, baiano e o mineiro da Conceição. A seca explodir no leito vazio e a pele rugada da terra seca sonha. O barco espera. O sábado contemplativo aguarda. O homem não se curva ao peso de qualquer leite. Sonha, sonha e faz. Com o suor do seu rosto, com a água dos seus olhos, com a fluidez da sua alma, cospe, cospe o solo, amolecendo a pedra bruta. Conceição Evaristo, todo esse trabalho, como ela escreve sobre as vivências dela e a vivência da mulher negra, e as pessoas tomarem conhecimento sobre esse trabalho e a gente poder fazer dessa poesia, dessa escrevivência, fazer isso virar música, trabalhar com outras vertentes de arte e disseminar para outras pessoas que não conheçam. Também reforçar a questão da mulher negra, a força da mulher negra. Conceição tem uma coisa muito, o que me chama muito a atenção, que ela tem uma força e uma sensibilidade que andam muito na balança, muito em paralelo. Há tempos treino o equilíbrio sobre esse ao quebrar do povo. E se um dia inteira fui, cada pedaço que guardo de mim tem na memória o anelar de outros pedaços. Giro então a nossa roda gira-gira em que os de ontem, os de hoje e os de amanhã se reconhecem nos pedaços. Uns, os outros, inteiros. A gente teve o prazer de poder musicar algumas canções, alguns poemas, tornar música. Então é um trabalho que contempla muito. Nós, mulheres negras, dar voz, ampliar essa voz que Conceição já tem, trazer para o palco, trazer para o teatro. Conceição Evaristo, um prazer te ter aqui no Nação. Eu vinha acompanhando entrevistas tuas, preparando a pauta e vi uma em que tu mencionava que achava que um sentimento muito belo do brasileiro seria a teimosia. Pensando nessa ideia da teimosia como algo belo, eu pensei na própria trajetória de outras escritoras negras. Tu acredita que, no caso da própria Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina, que o Centenário de Morte tinha completado nesse ano. Tem uma história de teimosia de mulheres negras para que consigam chegar aos seus leitores, para que consigam publicar. Eu tenho dito que as feministas brancas, elas partem de um princípio que eu concordo, que escrever é um ato político. E eu tenho dito que as mulheres negras, para as mulheres negras, escrever e publicar é um ato político. Publicar se converte também em um ato político. Por quê? Se as mulheres brancas têm dificuldade para escreverem, têm dificuldade para publicarem e têm dificuldade para ser reconhecidas como escritoras, as mulheres negras mais ainda. Na verdade, escrever e publicar são atos bastante misturados na realidade das mulheres negras e escritoras. Porque se temos dificuldade para escrever, para publicar também é uma dificuldade imensa. Pressupor que uma mulher negra escreva, isso não está no imaginário nacional. O imaginário coloca sempre as mulheres negras em determinadas funções. O imaginário, eles até acreditam que as mulheres negras são boas cozinheiras, são boas lavadeiras, cantam bem, dançam bem. Então, determinadas competências são reconhecidas em nós. A competência intelectual é mais difícil de ser reconhecida. Então, acreditar que as mulheres negras escrevam, acreditar que as mulheres negras produzam pensamento, acreditar que as mulheres negras cumpram funções intelectuais rompem com o imaginário estereotipário que tem a nosso respeito. E, diante dessa não crença nessa nossa possibilidade, fica muito mais difícil também publicar. Então, publicar, o mesmo gesto de escrito, o mesmo gesto atrevido da escrita, ele acompanha esse nosso atrevimento, essa nossa teimosia em querer publicar também. Então, o que nós fazemos? Grande parte das obras publicadas de autoria das mulheres negras vão surgir desse alto de teimosia, nós mesmos vamos bancar as nossas publicações, são as editoras menores que nos publicam. E, se não fosse essa teimosia, o segundo livro de Carolina Maria de Jesus Casa de Alvenaria, ela banca a publicação desse livro. E na favela barracos montam sentinela na noite, balas de sangue derretem corpos no ar, becos bêbanos, sinuosos, labirínticos, velam no tempo escarço do mundo. Tu comentava justamente sobre essa experiência de ser mulher negra, às vezes existe essa discussão sobre a literatura de autoria negra, se existe, se não existe. Para ti, então, esse conceito e sabendo que tu tem essa ligação muito forte com os estudos lá da UFMG também, que são pioneiros nesse sentido e balizadores, para ti, essa situação, essa vivência e a tua escrevivência, esse conceito que tu trouxe aí para a gente e que fala muito da tua escrita, é essencial para pensar na tua obra também. Não poderia, às vezes, já vi também tu comentar que não poderia escrever outra literatura porque tu não poderia ser outra pessoa sendo quem tu é, uma mulher negra que teve as vivências que teve. Sem sombra de dúvida, eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar que a experiência negra, a experiência das pessoas negras, a experiência de mulher negra, isso marca a minha literatura e marca essa autoria negra de maneira de criar diferenças entre outros textos. E gosto de pensar também que essa diferença nós não estamos falando em termos de qualidade, nós estamos falando em termos de experiência diferenciada, de textos diferenciados. Não é, por exemplo, que um homem não possa criar uma personagem que seja mulher, pode, não é que uma pessoa branca não possa criar uma personagem negra, pode. Como foi predominante Isso, como foi predominante o tempo todo, né? E pode criar personagens interessantíssimas, não é? Como pode criar personagens também que não significam nada. O que eu estou dizendo é que vai ser uma criação diferente. E aí eu gosto muito de algo que Miriam Alves fala de São Paulo. Por exemplo, quando eu vou criar uma personagem como Belisa, que era uma empregada doméstica, como Posse Abicêncio, que era uma doméstica, como Ditinha, que era uma doméstica, e Miriam também criando personagens negras que vão estar nesses lugares subalternizados pela sociedade, nós não precisamos fazer laboratório para pensar como seriam essas personagens. Mesmo que algumas de nós não tenha passado por essa condição, eu passei, eu trabalhei em casa de família durante muito tempo, mesmo que algumas de nós não tenha passado por essa condição, a gente traz uma herança de memória para saber o que é isso. O cotidiano planifica a medida abandona e busca o grão de arroz que só sobra na pia me emociona nasalizando minha voz e brilha como um diamante preso nos campos vazios onde a fome brinca escovando os dentes dos famintos como uma pasta dentrifícia feita de saliva seca que sabe a fome feita de saliva seca que sabe a fome de saliva seca que sabe a fome que sabe a fome no cotidiano sorrimos nosso sapiente riso com os nossos dentes abrilhantados de fome e força porque aqueles que todos pensavam mansos bravios se tornaram defensora de uma produção de literatura de autoria negra conceição evaristo fala agora sobre as histórias que a inspiram as histórias que me interessam são as histórias vividas pelos sujeitos negros entende tanto homens como mulheres como crianças são essas histórias que mais me tocam e por exemplo em submissas lágrimas de mulheres nasce de uma provocação de Edileuza que é da área de cinema em produtora em Brasília eu estou no seminário mulher literatura e Edileuza questiona porque que as nossas histórias ela estava se referindo as narrativas de autoria negra porque que as nossas histórias tinham de ser ter sempre final infeliz porque quando você lê Ana da Venga quando você lê Zaita esqueceu de guardar os brinquedos outros contos nossos tem sempre todos são marcados muito pela morte e a gente tem dito muito que essa morte não é pelo prazer de matar o personagem é pela denúncia que a gente faz dessa impossibilidade de vida e quando Edileuza me faz me pergunta isso eu conhecendo bastante Edileuza e ponendo essa resposta para ela eu digo Edileuza se você quer ver final feliz vai ver novela vai ver novela da Globo ainda disse isso para ela mas me provocou muito então eu escrevi submissas lágrimas de mulheres querendo criar final feliz mas o que aconteceu todos aqueles contos se você observar bem as mulheres não estão mais na linha de pobreza são mulheres que economicamente estão resolvidas algumas delas inclusive poderíamos dizer todas as mulheres já de classe média mas o princípio de história dessas mulheres não é um princípio de história feliz todas elas elas passam por imensas dificuldades por muitos sofrimentos e ali elas já estão contando as suas vitórias porque as nossas histórias sempre começam de formas muito dolorosas e de forma de muita luta de muito sacrifício provavelmente as mulheres da sua família que te antecederam não tiveram oportunidades que você está tendo hoje com certeza foram essas mulheres que palmilharam os seus caminhos e com muitas lutas a voz a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo a voz de minha mãe ecoou baixinho revolta do fundo das cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo a favela a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato então todas essas histórias são mulheres que vão construindo as suas trajetórias passam por muitas dores por muitos sacrifícios mas chegam ao final feliz elas já contam essas histórias que são histórias de vitórias mas nós não nascemos com essa vitória são vitórias que são construídas ao longo do caminho e o que que eu quis também eu queria aproximar a narradora o mais possível dessas mulheres e queria me situar também como uma autora negra como fazer isso então eu criei uma narradora e se você perceber em vários momentos da narração essa narradora quer inclusive dizer que essa personagem é negra o que ela faz ela usa do black power ela fala do black power da personagem ou ela fala como a personagem se parece com ela ela narradora então você o leitor mais atento vai perceber também que a narradora é uma mulher negra e que hora aparece e hora deixa a personagem falar e que hora deixa a personagem aparecer e que na verdade quem pega também esse texto com atenção eu queria também deixar dicas de uma autoria negra entende eu acho que isso também é possível pelo menos desperta curiosidade para pensar quem é a autora desse livro bom o livro no final ele tem uma foto mas supondo que o livro não tivesse a foto ou o texto circulo isolado ou o texto circulo isolado eu acredito também que cria essa pergunta que essa pergunta eu quero que crie quem é essa autora porque eu quero que me situem também como autora negra eu acho que a gente precisa disso porque uma mulher negra se situar quer dizer essa autoria negra ela tem que ser visibilizada solidificando uma rede de infinitas jovens linhas cozidas por mãos ancestrais e rejubilou-se no tempo guardado no tempo de seu eternizado como na face do velho as rugas são letras palavras escritas na carne abecedário do viver na face do jovem o frescor na pele e o brilho nos olhos são dúvidas entrelaçadas nas mãos de ambos o velho tempo funde-se ao novo tempo e falas silenciadas explodem o que os livros escondem as palavras gibras liberam a poesia da conceição ela além de ser um poema imagético que a gente está falando e está enxergando o que ela está colocando ali ele vem tem um poema dela que para mim traduz muito que ele diz que a poesia tem a calma dos quiabos babentos então eu acho que é isso essa poesia da conceição a gente tenta trazer essa mineridade que está ali e trazer também a história dessas mulheres que compõem a vida da conceição que é uma mulher negra e que tem a sua obra nesse universo ela traz na sua obra o universo feminino negro ela vai trazer muitas das dores que a gente ainda enfrenta hoje mas ela também traz a esperança dessa possibilidade do salto da gente nunca ficar parado estagnado diante de todos os não de todos os empecilhos que nos colocam no meio do caminho de uma pedra mas a ousada esperança de quem marcha cordilheiras triturando todas as pedras da primeira a derradeira de quem banha a vida toda num guento da coragem e da luta cotidiana faz do sumo reveragem topa a pedra do pesadelo é ali que faz parada para o salto não recuo não estanco seus sonhos lá no fundo da memória pedra pau espinho e grade são da vida desafios e se cai nunca se perde os seus sonhos esparramados multiplicam a vida adubam a vida são motivos de viagem o nação fica por aqui na semana que vem nós continuamos a apresentar a entrevista com a escritora Conceição Evaristo até lá com a escritora com a escritora